Bem-vindo ao canal Escatológico. Então vamos falar de alguns assuntos aqui aleatórios, pessoal. Não tenho nada preparado para falar, mas eu quero compartilhar com vocês essa notícia aqui. Família de Tocantins procura jovem de 22 anos que desapareceu no DF. Então, ela é uma jovem moradora do Distrito Federal. Está desaparecida desde o início da tarde desta quarta-feira, dia 5, né? Foi ontem. Segundo familiares de Gabriela Bernardino, 22 anos, ela estaria internada em uma clínica psiquiátrica. Na companhia, aí ela fugiu, parece, deixou a casa de recuperação na companhia de outro paciente. Não foi mais vista. Então está aqui, vou deixar o contato aí para vocês verem. Se alguém conhecer essa moça, se a vir, né? Os pais da moça vivem no município de Araguaína, Tocantins. Então no canal aqui tem mais alcance, né? Se alguém aí conhece ou já viu essa pessoa. Então o primo dela, morador do DF, Felipe Nogueira, 29 anos, está preocupado, né? A reportagem tentou o contato com a mãe, mas ela não quis dar a entrevista. Caso alguém tenha informações sobre Gabriela, a família pede para entrar em contato por meio dos seguintes telefones. Então está aí, pessoal. Os números estão aí na tela, ok? Aqui, mais foto dela aí, né? Essa moça aí. Se alguém a viu, esse momento é um momento de desespero para a família, não é? E vamos ver aqui outra coisa. Então, nesse município aqui, ó. Mortes em creche de saudades. Vejam só, né? Imaginem, se essa professora, ela tivesse treinamento, se tivesse armada, porque o povo tem aquela noção, assim, né? Totalmente errada de que a polícia armada vai ter condição de proteger todo mundo. Mas isso é uma mentira. É uma ficção. É um conto de fadas. Certo? Assim como o bombeiro não é capaz de proteger e evitar incêndio. Eles vão lá para pagar. Então, porque existe bombeiro, eu não sou proibido de ter em casa um extintor. Mas o cidadão é proibido, é dificultado, de todas as formas, possuir uma arma em casa. Tem a polícia, tem o bombeiro, mas eu posso ter o extintor. Tem a polícia, eu não posso ter uma arma. Então, vejam só, esse tipo de coisa está acontecendo, está virando uma rotina no país. Isso aí já não é o primeiro ataque. Então, está virando uma rotina. Eu não sei se tem a ver com aquele harp, não é? O cara é maluco. O sacrifício cruento à besta, vejam só. Está ocorrendo. Eu não fiz nenhuma previsão, apenas falei a respeito dos planos da agenda dos donos do mundo. Certo? Eles pretendem, após a Terceira Guerra Mundial, deixar a população entregue aos loucos, certo? A grupos de extermínio, tipo aqueles black blocs, entendeu? Então, é isso. Aconteceu isso aqui, né? Essa professora, uma heroína, mas se ela tivesse armada, teria aí igualdade de condição com o marginal, não é? Com o bandido, com o maluco. Então, ela poderia proteger, mas atacando, atirando, entendeu? Matando o infeliz e salvando as crianças e a vida dela também. Mas, em um país, onde nós sabemos que essa agenda, né? Essa agenda aí, desses loucos aí, que odeiam o povo, é, então, nós temos aí mais uma tragédia a relatar. Invadiu uma creche no município de Saudade, no oeste do estado. E matou três crianças menores de dois anos e duas funcionárias foram mortas. Kelly Adriani, professora de 30 anos e Mirla Renner, agente educadora de 20 anos. Estudante de área química, às vezes, uma pessoa aí, né? Quando o Fabiano Kipermae, de 18 anos, chegou de bicicleta e invadiu a creche municipal armado com uma vaca e uma azar. Tem a vida ceifada. Enquanto isso aí, não, é o povo fala assim, a primeira pessoa que ele atacou foi a professora Kelly Adriani. Não, no Brasil não tem pena de morte. Tem sim, meu amigo. Está na mão do bandido, do infeliz. Ele decide lá matar todo mundo e ele é mata. Pronto, ponto final. E ninguém pode encostar a mão nele. Certo? O estado está na mão, o estado brasileiro está na mão nesses caras. E isso não muda, cara. Por que não muda? Porque existe por detrás uma conspiração para exterminar o nosso povo. que também foi usado. Infelizmente é isso. Eu estava dentro de casa, eu escutei gritos de pedidos de socorro, eram muito fortes. Os familiares dessas crianças. Eu vi as meninas, minhas colegas, pedindo socorro e ligar para a polícia. Agora eu só espero o seguinte, que o poder público reconheça aí. Só pedi socorro. Eles gostam aí de ficar fazendo praça, dando nome para a escola. Eu consegui levar um menino para o hospital, mas ele estava bem ferido. Foi essa professora. Então é, é muita tristeza. Não tenho nem palavras, porque eu perdi colegas. Já decretamos luta oficial. É isso mesmo. Criamos todas as aulas desta semana. A coisa, pessoal, só tende a piorar porque estamos aí na mão de políticos que não se importam com o povo. É impressionante. É impressionante. Começa a passar o filme na cabeça da gente.